Eu sempre disse pra vocês o que existia de melhor na teoria, o que eu aprendia nas especializações, o que eu lia nos parágrafos dos livros, o que eu escrevi nos meus próprios livros. Mas agora que eu vivo na vida real com um filho, as situações do dia a dia e sinto na minha pele como é encarar comportamento infantil na vida real, eu vejo que as coisas são bem diferentes. Eu vou falar pra vocês hoje as três principais dificuldades, as três principais coisas que eu achei mais difíceis e que eu penso em vocês todos os dias, porque é diferente do que eu falava. Eu entendo vocês muito melhor nesses três itens. O número um, o maior de todos, eu vou falar daqui a pouco, eu vou começar falando pelo número três. O número três é que eu achava que o tempo que vocês mães, vocês pais tinham pra se dedicar aos filhos de vocês, pra fazer as próprias estimulações que eu pedia pra brincar com seus filhos, pra estimular do jeito correto. Eu sempre falei, tira uma horinha da sua manhã, uma hora da sua tarde ou da sua noite pra estimular seus filhos. Assim já são duas horas no dia, já são 14 horas na semana que você consegue aplicar a aba com os cursos de capacitação, com o que vocês aprendem nas aulas que nós damos. Eu sempre achei que fosse fácil tirar 30 minutos, uma hora pra fazer só isso com seus filhos. E eu tô vendo que isso é insano. O tempo passa de um jeito diferente quando a gente tem filho. Não dá tempo de fazer todas as coisas. A gente quer fazer um monte de coisa no dia. A hora que você vê, já é hora de dar banho e de colocar a casa pra dormir, pra já desligar as luzes. E você não conseguiu fazer nada. Eu, pelo menos, com um filho de um mês e meio, eu tô vendo que o tempo passa de um outro jeito. Me ensinem, me digam como vocês fazem. Eu quero saber como é que vocês fazem pra levar a criança pra escola, pra dar conta de fazer tarefa de casa, pra dar conta de brincar, de estimular do jeito que eu peço, pra dar conta de fazer as coisas de vocês, do casamento. Muito difícil, muito difícil. Número 2. O que eu vi na prática que é difícil. Minhas amigas fonos, meus colegas dentistas vão me desculpar, mas eu deixo o PETA pro meu filho. Eu sempre falei que eu jamais faria isso, porque eu sou especialista, sou mestre em análise do comportamento. Tenho especialização em Infant Parent Mental Health pela Universidade de Massachusetts, pra crianças de 0 a 5 anos de idade. Tenho uma série de especializações, neurociências, estudo cérebro infantil, Eu vou ter várias técnicas pra aplicar com o meu filho, quando ele tiver angustiado, quando ele tiver ali precisando ser estimulado, quando ele precisar descansar. Eu tenho um arsenal com centenas de técnicas de comportamento, de modificação de comportamento, pra entreter e pra colocá-lo no caminho certo. As coisas são muito diferentes na hora que seu filho tá ali angustiado. Mesmo você sabendo que é manha, mesmo ele estando trocado, já tendo se alimentado, já tendo tomado banho, você já brincado, feito um monte de coisas, mesmo sabendo que não falta nada pra ele, que é pura manha, como é difícil da gente bancar essa manha, bancar e não dar uma chupeta. Essa tem sido a coisa, sim, que eu realmente paguei a minha língua. E agora o top número 1, o principal item que eu, nossa, esse pra mim, foi uma surpresa. E é uma coisa que é base da teoria comportamental, é base das estimulações. Se você tá gostando desse vídeo, aproveita pra se inscrever, pra receber sempre notificações de vídeos novos que saíram e curte se você tiver aí comigo, entendendo o que eu tô passando. Tópico número 1, deixar seu filho chorar. Como é difícil ver seu filho berrando, chorando e angustiado, mesmo quando você sabe que é uma birra. É muito difícil. Eu não tô falando pra vocês que vocês têm que ceder, que vocês têm que deixar fazer o que quer, que não é pra deixar a criança chorando. O que eu tô dizendo é, é muito, mas muito, muito, muito mais difícil do que eu pensava. Dói. E é uma dor visceral, é uma dor que fica nos órgãos. Eu não sei explicar. Quem é mãe sabe o que eu tô falando. E quem não é, não adianta eu tentar explicar que vocês só vão saber quando vocês tiverem uma criatura ali que precisa de você e que você se sente responsável e que você não sabe o que tá acontecendo e que você tenta de tudo pra dar o que ele precisa pra ele parar de chorar. Nesse item, a gente tem que tomar muito cuidado e ter passado, passar por isso, me incentiva muito mais a pensar em estratégias junto com vocês porque tem coisas que a gente não pode ceder. Quando uma criança tá com comportamentos disruptivos, inadequados, tá fazendo coisas que são muito negativas, comportamentos muito negativos pra conseguir coisas, se a gente cede, o cérebro dessa criança vai entender que é assim o jeito de se comunicar, que é assim a melhor forma de conviver na sociedade. E aí a gente sabe que as crianças crescem com esses comportamentos e que depois fica muito difícil de modificar e que são impeditivos de aprendizagem. Eu também tô fazendo o que tem que ser feito, que é o que eu ensino pra vocês nos outros vídeos, mas eu tô sentindo que é muito mais difícil do que eu só como terapeuta dizia, agora como mãe. Eu tô junto com vocês e quero dizer que eu vou pensar em outras estratégias pra ser menos difícil essa parte pra vocês. Então é isso. Se você acha que faz sentido, compartilha com outras pessoas e me escreve aqui nos comentários se isso acontece com você também, se isso aconteceu quando você se tornou mãe. Tá bom? Obrigada. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.